Esportes como rodeios e vaquejadas exigem o transporte de cavalos entre os estados, o que às vezes pode esbarrar em exigências de irregularidade fiscal desses animais. Por isso, a Comissão de Turismo aprovou o projeto de lei que cria o Passaporte Equestre para facilitar o trânsito de equinos que participam de competições. O relator do projeto da Comissão de Turismo, deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, disse que o objetivo é diminuir a burocracia que os proprietários de cavalos enfrentam ao passar de um estado para outro. Poder realmente trazer uma facilidade para aquele proprietário, para aquele esportista que pratica esporte com cavalo em vários estados, que não fique parado nas travessias de um estado para outro, nas receitas estaduais, como hoje é a realidade de vários esportistas que laçam, que praticam tambor, a vaquejada, que transportam esses animais e tem muito problema com a fiscalização de um estado para outro na questão tributária. Na questão de sanidade, há um consenso hoje entre os esportistas que o animal tem que ser cuidado e que os exames têm que estar em dia. O projeto vai ser analisado ainda na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara.